Em maio, a Unicamp sediou o 4º Fórum Internacional de Síndrome de Down. O evento, promovido pela Fundação Síndrome de Down, teve como foco a autonomia e capacidade de viver uma vida plena. O fórum contou com profissionais de diversas áreas e com presença em massa do público Down. Eles são a razão desse fórum existir. A gente vai discutir temas relacionados à deficiência intelectual e à síndrome de Down exatamente porque a gente quer uma sociedade melhor para essas pessoas. É um espaço que a gente propõe para a sociedade, para discutir, para instigar as pessoas, para levar a discussão, para desfazer alguns rótulos, alguns estigmas, para disseminar uma nova cultura, para trazer informações para as pessoas a respeito da síndrome de Down e de deficiência intelectual. Matheus Rocha, que trabalha com o pai, conta sobre a rotina que tem quando está de folga. Eu faço até quando é de noite. Nas terças e nas quintas eu faço dança, que também é de noite. E na sexta-feira eu faço academia. Além de Matheus, Eduardo Gontijo também foi prestigiar o evento. Acompanhado de seu irmão Leonardo, que escreveu o livro Mano Down, o músico que faz shows por todo o Brasil, falou um pouco sobre sua história como artista. Aprendi vendo o meu primo tocar. Aí depois eu quis aprender mais do cavaquinho. E agora eu faço aula de cavaquinho com o professor Hudson Brasil e com o outro também, que se chama Pablo. Quando eu estou tocando o cavaquinho, eu jogo a minha emoção dentro do cavaquinho. E do cavaquinho eu jogo para todo mundo. Histórias como o de Matheus e Eduardo são o que mais motivam a Fundação Síndrome de Down a continuar o seu trabalho. O principal foco da instituição, que também lida com outras deficiências mentais, é inserir esse público na vida cotidiana, trabalhando suas potencialidades para que pessoas com Down levem uma vida comum. A gente tem uma disposição para se reinventar e se repensar muito grande ao longo da nossa história. Atualmente a instituição trabalha apoiando e pensando sempre estratégias para promover a inclusão da pessoa com deficiência intelectual na sociedade de forma ampla. As pessoas com deficiência muitas vezes têm os seus direitos privados e roubados delas. E a gente trabalha na lógica de lutar pelos direitos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma